Temos aí mais um grande combate agora, Rodrigo Oliveira versus Mayuton Azevedo, mais uma grande luta aqui do Skull Fight, né Vinícius? É, o Skull Fight veio com um card muito, muito bom mesmo, atletas de alto nível, grandes equipes também, Rodrigo Oliveira representando a Cromestein e Mayuton Azevedo, também atleta de uma grande equipe, RBT, representando aqui o Duque de Caxias, esse combate também promete, o card está muito bom mesmo, está muito forte, o Skull Fight veio para poder emplacar mesmo. É a primeira edição do Skull Fight Championship, agora sim vamos, teremos aí três rounds de cinco minutos, você vê ali, Rodrigo Oliveira com detalhe em azul nas luvas, e detalhe em vermelho, o Mayuton Azevedo. Ali para cima o Mayuton, dois chutes ali tentando surpreender o Rodrigo, o Rodrigo fica ali, ameaçou o chute, agora foi, deu um knockdown bonito, fica por cima, um golpe, vai batendo, vai castigando ali, vai muito bem o Mayuton. Colocou o cotovelo no rosto, tenta castigar, vai descendo o porrete ali, não sabe o que fazer, está meio perdido agora, o Rodrigo Oliveira. Esperou ali subir, sentiu o golpe, segurou, vai tentando ali, bater, descendo algumas marretadas, e agora vai deixando ainda bater, arbitragem. Acompanhou ali, acompanhou ali, e ele vai castigando, não dá chances para o Rodrigo, que vai tomando uma surra ali, você vê vários golpes ali. Já era para ter acabado essa luta, na verdade. Vai resistindo como pode, vai sendo castigado o Rodrigo. Rodrigo está em uma situação muito difícil, Mayuton veio muito decidido para terminar essa luta no primeiro assalto, Mayuton está dentro da guarda de Rodrigo, e o Rodrigo está um pouco parado na luta, recebendo um grande castigo de Mayuton, um atleta mais novo, e veio determinado para poder encerrar esse combate. E o árbitro está esperando um pouquinho mais, mas agora o Rodrigo sai no braço de Mayuton, Mayuton consegue sair. Você vê ele vai ali, castigando mais uma vez o árbitro, ele gosta mesmo de ver a pancada, de ver o couro comer solto. A luta está muito solta, os dois estão se soltando no combate, couro por tudo ou nada, no primeiro assalto. O juiz agora interditou a luta, com a calda da luta, que afrouxou a bandagem do atleta Rodrigo, da Cromos, e vamos aguardar o retorno da luta, a luta está pegando fogo. A chuva que tomou o Rodrigo nesse primeiro round, foi realmente uma chuva de meteoro. E ali está dando tempo, está dando tempo ali de respirar um pouquinho, teve um problema na luva, na verdade, acabou saindo ali também a bandagem. Aí o pessoal vai tentando ali dar um ajuste, isso, na verdade, acaba favorecendo, né, de certa forma o Rodrigo, mas, claro, tem que estar com as luvas, com equipamento de luta em dia e em perfeito estado. O pessoal vai ali dando tempo ao ajuste, ajudando ali o Rodrigo Oliveira e o Mayilton Azevedo ficam aqui do outro lado, por sua vez, esperando. Ele que começou muito bem esse primeiro round. O combate vai ser novamente reiniciado, tudo certo. Aí valendo. Volta para o combate os dois atletas, Rodrigo Azevedo versus Mayilton. Ele tentou um golpe agora, passou no vazio, do Rodrigo. Uma lança de um para o outro, tentou ali o single leg, foi muito bem, fica por cima, depois desse movimento, o Mayilton. O espaço que ele tem ali, ele vai batendo no Rodrigo. Torcida aí a favor do Mayilton Azevedo, ele que é lutador aqui do Caxias. Fica por cima, o hábito que pega ali mais ação dos dois atletas. Os pés que tem, tenta bater, agora o Mayilton tenta subir. Aí ele vem para cima, vai descendo as maquetadas, batendo, castigando mais uma vez. Agora com o cotovelo, vai batendo como pode ali o Mayilton. Um descarrego ali de pancadas ali no rosto do Rodrigo Oliveira. O atleta, atleta duro também, vai resistindo. Viu a ação, soltou o braço mais uma vez. O Mayilton tem espaço, vai batendo o hábito para os dois atletas subirem. Quando você vê a dificuldade ali do Rodrigo Oliveira subir, vai sentir o golpe. Está com o rosto de sangrando. Mais uma vez aí, vem desse ali, estamos vendo o primeiro round. Acertou, um direto, entrou agora, um cruzado. Vai ainda de pé, são dois guerreiros, uma verdadeira guerra nesse queijo, nesse primeiro round. Vem-se Mayilton Azevedo. Um nocaute espetacular do Mayilton, apagou a luz, desligou o disjuntor do Rodrigo. Rapaz, que isso hein Anderson, Mayilton deferiu várias ajoelhadas em Rodrigo, desligando o disjuntor do Rodrigo. Rodrigo já estava muito cansado, foi um grande guerreiro no combate. Conseguiu segurar a luta até onde deu, mas a vitalidade de Mayilton foi da diferença. Com uma parte em pé muito mais apurada que a de Rodrigo. Mas Rodrigo também foi um grande guerreiro. Não podemos tirar o mérito dele não, ele valorizou a vitória do Mayilton. Grande combate, mais um combate para entrar para a história do school fight. Duque de Caxias, aqui na escola Grande Rio. Esse evento vai emplacar, hein. Com certeza mais que empacado. Que luta espetacular. Numa boa desenvoltura aí do Mayilton Azevedo, que entrou com muita técnica, com muita garra. Desferindo vários golpes no Rodrigo Oliveira, que por sua vez provou também que é um atleta duro. Um atleta que pode dar trabalho, mas acabou aí pegando de frente o Mayilton Azevedo, que veio realmente como um trator nessa noite. Grande vitória do Mayilton Azevedo. Grande vitória do Mayilton Azevedo. E aí E aí E aí o anúncio oficial Maílton Azevedo venceu e venceu muito bem a primeira edição do School Fight Championship